Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, essa semana aqui trazendo a netzinha do Hulk. Os personagens que eu joguei muito no Coisa Wendt, é um personagens que eu tenho mais horas. E é isso, se gostou, like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Obrigado por tudo. Confio que a placa de cerâmica balística que estou usando vai deter uma bala de Magnum calibre .357 a 490 metros por segundo. Confio que não vou me mover, nem te tubiar. Confio nos meus colegas. E eles confiam em mim. Vou te detectar se continuar nessa zona. Boa. Falta todo um pouquinho. Dropei, dropei meu não, foi mal. Vou pegar a padeira aqui. Malzul, ok. Atu para na frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Estrui. Tem dois. Tem dois aqui. Tá morta essa da gente usar. Mais uma festa. Trocando carregadores. Aqui, ó. É uma janela Aí matei, 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 matei Aqui ó, tá aqui na minha direita Boa Quebrado tua cama Estou preparando o sensor Aqui na frente, olha Certo na frente, desculpa aí Pô, 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 pô Não, desculpa, 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 desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Tá onde vai? Tem um bled? Ela vai vir pela... aquela... aquela... balcãozinho Balcãozinho pra dar na escada Pra correr o granca da direção É, tá lá naquele lugar mesmo Tá na escada, pra subir a escada Subiu a escada, eu vou subir Respeite dos eliminados Missão aliada bem-sucedida Parada a combater Parada a combater Ah, que mentira, velho Ah, não, Gil, cadê o... Já faz merda, hein? Ah, não, filho Eu atiro na cabeça do cara caindo morre Beleza Ganela aí Ganela aí Parada Se continuar nessa área os inimigos te detectarão Sua posição foi comprometida O ativador de guarda o ativador Nossa, o cara aí Ainda resta um agente inimigo vivo O ativador encontrado destruiu Dança, 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 dança Dança, dança, dança Sucesso Carregando Carregamento Carregamento Ah, que mentira mano, tava virando o cu pra mim, nem meu tiro e não morreu. E manda na suíte. Manda na suíte, manda na guarda do gal. Mandou, mandou, mandou. Ainda resta um agente inimigo vivo. Braço. Restam 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Inimigos eliminados. Nossa linda. A fleira estava na direita. Tô ligado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Rebondo carregadores. Clutch, everything. Ah, que mentira velho. Cago, né? Tá onde, cara? Tá bem recolhido. Relâge. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sujeitada. Tá morto. Tchau. 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 Os inimigos protejam o contêiner Protejam o contêiner biológico Remite que os inimigos protejam o contêiner biológico Ibe, Ibe, você está aí, Ibe Ibe, Ibe, Ibe Ibe, Ibe, Ibe Ibe, Ibe Ibe, Ibe 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 Pausa na proteção do contêiner, elimine todos os inimigos Eles desistiram de tentar proteger o contêiner Eles desistiram de tentar proteger o contêiner Ah 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 Testa um agente inimigo vivo Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico Prefina qualquer acesso ao contêiner biológico Acabou hein Acabou Eu quero ver, eu quero ver só isso Caraca ele tirou a bala do Nossa eu pensei que Eu pensei que ele só ficava Ah, eu pensei que ele só ficava assim Caraca que da hora Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver